Gente, esse cavalinho tá aqui na porta de casa, se alguém for dono, conhecer quem é o dono dele, tá? Tadinho, ele tá com algum escarrapatinho na orelhinha dele. Se alguém saber quem é o dono, tá? Tá todo machucadinho, tadinho. Não é meu filho? Aí se alguém conhecer ele, quiser vir me buscar, eu dou o endereço pra vir me buscar, tá bom? Né, fi?